Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Às sete e meia da noite dessa quinta-feira, 29 de setembro, a Lagoa TV promove o seu primeiro debate com os candidatos à Prefeitura de Itapes. Com transmissão ao vivo pelo Facebook e YouTube, a emissora irá disponibilizar também um telão em frente à sua sede, na Rua Flores da Cunha, junto à Praça Rui Barbosa. Contando com a presença de todos os candidatos, o evento terá também a participação de convidados. Fique ligado em nossas plataformas digitais e acompanhe o debate que promete ser o mais quente das eleições 2016. E no domingo, 2 de outubro, você acompanha os principais acontecimentos do dia, também em nosso canal, com transmissões ao vivo, reportagens nas ruas e entrevistas. É a Lagoa TV nas eleições 2016, com oferecimento de Balcão Rural, Dr. Paulo Ricardo Duarte Advogados, Laboratório Garcês, Imobiliária Brasil, Lix Filho Advogados, Sintapes e Lubrimac. Música Música